TV Viva apresenta... Droga! 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 Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Quero ouvir! Droga, Droga Lenine nasceu criado em Recife na praça Chora Menine, onde sorri primeiro Droga foi um tratado sociológico sobre o povo brasileiro Só tem um bando de Drogonauta e Aqualoco nesse país Aí eu fiz uma homenagem a toda essa gama de Drogonautas Aí saiu o mal necessário a venda em todas as farmácias de droga Nós somos dependentes da droga A droga do dinheiro que melhora tudo A droga do relógio que controla a hora A droga do cigarro que se joga fora A droga do diploma que não passa de um canudo Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga A droga da comida que não enche na ermita A droga da memória que na hora falha A droga do juízo que só atrapalha A droga desse mundo que tá assim de parasitar Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga São vários personagens Daí até o ecletismo da coisa, né? A coisa da falta de estilo Não acredito nessa coisa nem de vanguarda nem de novo Primeiro que, olha, novo é tudo aquilo que foi esquecido, né? Tudo que pinta de novo só pode ser plágio Então eu faço uma colagem muito grande Um caldeirão bem grande Eu misturando a coisa e jogando tudo pra cima Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga A droga com a promessa aqui da segurança A droga do serviço de meteorologia A droga do carimbo da segunda via A droga da política da boa vizinhança Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga A droga da igreja que só passa missa A droga da carteira que não habilita A droga da família que me dá guarita A droga desse hop que é só pra encher linguiça Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Rapaz, eu sou meio sem-pátria Quer dizer, eu me sinto um pouco sem-pátria Porque eu tô no Rio de Janeiro já há oito anos Nesses oito anos que eu passei lá O comentário de jogar o cara nordestino Todo assim e tal Eu venho pra cá e o neguinho disse O cara tá todo carioca Então eu fico em cima do muro, sabe? Meio em cima do muro Mas é até legal Porque aí as famílias são dos dois lados E isso me estimula muito Droga, 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 Droga Nós somos dependentes da droga A droga da igreja que só passa missa A droga da carteira que não habilita A droga da família que me dá guarita A droga desse hop que é só pra encher linguiça Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Droga, Droga, Droga Nós somos dependentes da droga Oh, D, 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 D A CIDADE NO BRASIL